Playback, por favor, deixa mais agudo, mais agudo o playback, mais agudo, oh glória a Deus O que mais de playback? É desse jeito que a trombeta vai tocar Aleluia, é esse povo que vai subir no arrebatamento da igreja Quando a última trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus A lei da gravidade não impedirá, aquele que é salvo de subir para o céu Em algum lugar nas asas do universo, nos encontraremos em corpo de Deus Em sua voz, a igreja dirá, tragada pela vitória E a igreja pra dar abanhão Onde está o morte, a tua vitória Onde está o inferno, tão aquilhão Enquanto a igreja lá no céu recebe o galardão A terra vai entrar na fase da tribulação As reações em cadeia geram uma teia Transformando a empresa à população O magma da terra superaquecido Cria terremotos e acende os vulcões As placas tectônicas se movimentam Calçando maremotos e destruições As bombas nucleares treitas de plutônio Irão destruir a camada de ozônio Expondo este planeta aos raios do sol Vulnerável quanto o peixe no anzol A terra que hoje canta vai estar mais triste Garofi bem forte Vai chegar No apocalipse No apocalipse Que está na terra Vai andar em guerra Pela apocalíbe No apocalipse A terra dele E esse mundo chegue com a ferida Que a igreja causou Ao deixar a humanidade sub-dividida Aquilo para o lado E a mãe para onde Sem direito ao adeus A hora da partida No apocalipse No apocalipse Sangue A lua Cor de sangue Revelar tristeza E o sol com certeza Não irá brilhar Porque mais forte Que o sol brilhava A igreja E Jesus levou No arrebatamento Agora em descontrole Chora a natureza Sem o sol da terra E sem a luz do mundo E a humanidade toda Estará indefesa Eu quero ver leita de Deus Com a mão comigo Levantada pra adorar No apocalipse A igreja estará no céu Porque Deus não deixa Perecer aquele que é fiel Mas no apocalipse A igreja estará no céu Porque Deus não deixa Perecer aquele que é fiel Se meu Deus Se meu Deus O magma da terra Superaquecido Cria Plague Tônica Se movimenta Causando maremotos E destruições As bombas nucleares Feitas de plutônio Irão Irão destruir Responda este planeta Os raios do sol Irvulnerável Quanto o peixe do azor A terra que hoje canta Vai estar mais triste Mas eu e você Vamos estalar na glória Sorrindo Quem é que vai Estalar na glória Comigo Quem é que vai Quem é que vai Adora 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 Ele Sem o céu E sem a luz Do mundo A humanidade toda Estará indefesa Quem tem a esperança Adora 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 Abra a boca Adora 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 Levou No arrebatamento Agora Agora Em descontrole Chora a natureza Sem o céu E sem a luz Do mundo Que este povo Aqui Nesta cidade Procura Esse povo Pastor Fábio E não vai encontrar Porque já foi Já foi Já foi Já foi Já foi Quem é que vai E levanta a mão Oh querido Dá um prato de vitória Essa noite Adora Ele Levanta as suas mãos Para a similidade De Deus Comigo Adora 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 A igreja Estoura no céu Porque Deus não deixa Perecer aquele Que é fiel Porque Deus não deixa Perecer aquele Que é fiel Aquele que é Fiel É fiel Ela madara Masedere me As Masedere me Cantará